Oito meses se passaram e segundo a família do menino, hoje com 12 anos, nada foi esclarecido. Apesar da polícia investigar em sigilo o suposto estupro, o caso ainda não foi solucionado. Segundo a família, o menino ainda está muito assustado com o caso. A criança seria um dos mais de 100 alunos do professor, entre meninos e meninas. Mas a maior indignação dos familiares hoje é que o laudo, que sairia em apenas 30 dias, e que comprovaria o abuso sexual, ainda não foi divulgado. Na época, materiais foram colhidos para análise no Instituto Médico Legal, mas o pai da criança diz que até hoje não teve acesso ao resultado dos exames que poderiam comprovar o abuso. Eu acho que a gente tem o direito de conhecer o detalhe dos exames de corpo de delito e um posicionamento mais claro do judiciário. Se a gente quer, porque a sociedade nos pergunta o que aconteceu, o que de fato realmente vai acontecer daqui para frente, e nós não temos resposta. Indignado, ele conta ainda que o acusado continua como professor na mesma escolinha de futebol. Continua no mesmo local, com apoio de alguns políticos, é bom ressaltar isso. Eu lamento muito ter pessoas que não têm sensibilidade, porque o cara tem um histórico de abuso muito antigo. O técnico é José Antônio da Silva, de 49 anos. Ele é acusado de violentar o menino durante uma das aulas de futebol, na escolinha que fica na Associação Atlética Goiabal. Na época, o homem negou as acusações. Não sei mesmo, não sei se é jogada política, não sei. Você conhece essa criança? Conheço todas, né? Todas elas de treino aí, né? E raramente, isso aí quase não vem pelo torcedor, quase não vem de treino. Segundo a mãe do menino, a situação afetou a vida estudantil e social do jovem, que agora está agressivo e isolado. Ainda fica abalado, fica restrito ele ir para os lugares, ir para a escola, entendeu? Ele fica com medo de encontrar com ele, que é perto da escola.